E aí galera como é que tá em aqui é o Sir do canal CJ Porto Tech e hoje eu vim trazer para vocês aqui uma Beta China para o Redmi Note 8 pura sem aquele monte de aplicativo que a gente nunca eu vou usar sem aqueles aplicativos sabe o desenvolvedor que eu ainda não sei quem é mas eu vou deixar acho que é Mike Mike que o que eu vejo jovens desenvolveu é pegou a Beta China destrinchou ela e trouxe essa versão que disponibilizou para download e eu vou deixar os créditos para ele aqui aí na descrição tá como sempre que eu faço bom versão baseada na 21.10.28 como vocês podem ver tá tudo traduzido aqui antes de mais nada já tem que extensão de memória antes de mais nada Jovens eu quero explicar para vocês uma coisa aqui tem um modo desempenho aqui em bateria já tenho tarefas automáticas não está traduzida para tarefas automáticas aqui mas tá aqui beleza funcionando tá antes eu quero explicar para vocês uma coisa é baseada literalmente completamente na Beta China então vocês vocês vão ter que instalar os aplicativos do Google e traduzir vídeos no card de de como faz a tradução de como estávamos e sincroniza os apps do Google tô até com a Play Store instalada aqui tá bom jovens vamos lá para essa um o que que o cara fez ele pegou a MIUI Beta China e tirou tudo que tinha sobrando nela tudo ela chega para você desse jeito aqui ó tá e isso aí disponibilizou já com as as novas permissões as novas permissões tudo aqui bonitinho funcionando temos aqui também em segurança a opção de confirmação para desligar tá confirmação de senha para desligar tudo aqui liberado as funções da Beta China estão todas aqui essas novas permissões da MIUI estão sensacionais então tudo quanto a da Beta China China tudo que tem na Beta China tá aqui funcionando beleza e como ele tirou uma par de aplicativos ela ficou bem mais fluida mas muito mais fluida e ficou sensacional tá é o cima aí vem a questão que eu quero falar com vocês se ela vai receber todas as ações de alta não sei depende se o rapaz fizer tá se o rapaz mais fizer outras copa copilações Ok e aí sim ela pode atualizar é uma ruim independente tá jovens mas eu acho promissor e simplesmente interessante o fato de você tá com a Beta China completamente e é além de fluida sem aquele monte de aplicativo chinês que você nunca vai usar é sensacional isso aqui tá muito bom mesmo certo os aplicativos tem uma animaçãozinha aqui ó as animações básicas da MIUI tá vendo funciona tudo tudo bem atualizado que é baseada na última versão da Beta China que saiu essa semana e é isso aqui eu não tenho muito para mostrar da ruim tá assim mas a ruim desempenho em jogos de jovens eu não tenho que mostrar só que para você que usa uma Beta China e tem é não tem tem que você por causa do excesso de aplicativos que você nunca vai usar essa aqui uma opção interessante tá a instalação é simples você instala da mesma forma que instala Beta China faz todos os wipes não dá para atualizar a Beta China com essa versão tá porque ela tá modificada se você atualizar a Beta China que você tá aí com essa versão corre o risco de dar incompatibilidade de aplicativos e você vai acabar tendo que fazer o reset de todo jeito certo a instalação é simples faça todos os wipes também vídeo de instalação da Beta China vai estar aqui na descrição na nos cards nos cards terão todos os vídeos que você precisa para poder estar usando essa Beta China aqui de uma forma tranquila tá lembrando só tem para o Red Note 8 tá não nem para o Note 8T é só para o Note 8 beleza então eu queria só trazer já trouxe o novo Valt para você ver que top novo Valt aqui com com o com o estilo de cartas aqui bem interessante sabe é eu vou pegar qualquer localização aqui só para a gente só para a gente ver que então tipo assim tá interessante tá bem legal e é isso não tem muito o que mostrar tá é mais é isso aqui mesmo tá tudo funcionando beleza a câmera tá funcionando beleza certo aqui com seu HDR todas as funções você sabe que a câmera da câmera do Red Note 8 não tem lá muitos módulos mas tá tudo aqui belezinha funcionando é uma Beta China sem recursos beleza sem recursos não mesmo sem excesso de apps desnecessários tá bom galera então é isso aí o link vai estar na descrição instalação muito simples TWRP bootloader desbloqueado você faz todos os vídeos do wipes e faz a instalação muito simples vídeo de instalação no card pode fazer do mesmo jeito não tem problema e todos os vídeos que se passaram no card aí são relacionados a fazer a sua instalação bem-sucedido bem-sucedida da MIUI Beta China no Red Note 8 fechou grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau